Confira nesse vídeo todas as novelas e alguns trabalhos que a atriz Débora Falabella fez até hoje. Ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 22 de fevereiro de 1979, filha de 13 anos, Nina Falabella. E a atriz é filha do ator e diretor Rogério Falabella e da cantora Maria Olimpia. E ela é irmã da também atriz Cíntia Falabella e da produtora Júnia Falabella. Ela também é prima distante do ator e apresentador Miguel Falabella. Débora e o ator Murilo Benício moraram junto por sete anos e também dividiram papéis importantes em várias novelas. Fizeram junto vários personagens e atualmente a atriz está casada com o diretor e roteirista Fernando Frainha, desde 2022. Iniciou sua carreira artística em 1995 aos 15 anos de idade e em 1999 estreou na televisão em Malhação. Depois fez várias e várias novelas como Em Chiquitita, É O Anjo Caiu do Céu, O Clone, Sim, A Moça, Avenida Brasil, A Força do Querer e outras que vocês vão poder conferir todas aqui. É só continuar assistindo o vídeo e se você gosta dessa atriz, curte o trabalho dela, deixa seu like, se inscreva no canal e deixa nos comentários qual foi a novela que você assistiu em que ela fez o melhor personagem. Muito obrigada, até o próximo vídeo e vamos conferir todas as novelas agora, ok? Em 1998 foi quando ela estreou na TV em Malhação no personagem de Antônia. E em 1999 ela fez Mulher com o personagem de Ana. De 1999 a 2001 ela fez As Chiquititas no personagem de Estrela. Em 2001 fez a novela Um Anjo Caiu do Céu no personagem de Maria Cristina. E em 2001 fez a novela O Crone no personagem de Mel Ferraz. Em 2003 fez a novela Agora que São Elas no personagem de Leonardo. Em 2004 fez Um Só Coração no personagem de Raquel. Em 2004 fez Senhora do Destino no personagem de Maria Eduarda, a Duda. E em 2006 fez J.K. no personagem de Sarah Lemos quando era jovem. Em 2006 também fez a novela Sem a Moça no personagem de Sem a Moça. E em 2007 fez a novela Duas Caras no personagem de Júlia. Em 2010 fez Escrito nas Estrelas no personagem de Beatriz. E em 2011 fez a novela Ti-Ti-Ti no personagem de Isabel. Em 2015 As Canalhas no personagem de Julieta. E em 2016 fez a série Nada Seria como Anso no personagem de Verônica. Em 2017 fez a novela Força do Querer no personagem de Irene Solange. De 2019 a 2021 fez Aruanas no personagem de Natália. E em 2023, no ano atual, ela fará o personagem de Lucinda na novela Terra e Paixão. E aí pessoal, o que vocês acharam de relembrar as novelas com essa atriz? Então não se esqueça de deixar o seu like antes de sair. E deixe nos comentários qual personagem de Débora Falabella que você mais gostou. E também nos diga de onde você assiste suas novelas preferidas. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.